Meu nome é Fernando, eu sou consultor principal de vendas da Oracle e antes de mais nada eu sou javeiro, né? Então, vi com o pessoal. O Banff quase conseguiu não falar mal de Java, quase conseguiu, muito obrigado por isso. Então, beleza, beleza. E quando eu fui convidado para o evento, a ideia era falar sobre um problema que você está tendo ou um desafio que você está enfrentando agora. Acho que nada tem sido mais presente na minha carreira nesse momento do que lidar com clientes que não atualizam software, que simplesmente não atualizam. E essa atualização começa desde a API, que tem um método que ele nunca removeu porque ele acha que, por alguma razão mística, aquele método precisa estar lá, né? Até o cliente que simplesmente não faz a atualização de bibliotecas, né? Que não faz a atualização de sistema operacional porque ele acha, de novo, que por alguma razão mística, né? Tudo vai quebrar, né? Mesmo ele tendo um contrato, muitas vezes, muito alto, que garante que, se quebrar, o fabricante vai arrumar. Esses contratos não funcionam contra o medo. Não funcionam. Então o cara compra uma proteção contra o medo, mas ele não usa. E é muito triste, porque esse dinheiro poderia estar sendo usado para outras coisas, mas ele acaba sendo usado para pagar por isso. Esse é o slide. Eu faço um comentário depois. A verdade é que a orientação a objetos, de maneira geral, ela reduz o risco e a complexidade de mudanças. E os próprios desenvolvedores esquecem disso. A gente vai falar isso um pouco melhor. Você pode alterar o software e nada místico vai acontecer, né? Não vai quebrar. Se se quebrar, você vai detectar rapidinho. Pode tirar o método, não tem problema. Pode mudar o tipo do parâmetro, não tem muito problema. Polimorfismo permite que você troque módulos sem nenhum impacto. Vocês não têm ideia de quantas pessoas não sabem disso. Talvez você é desenvolvedor e você sabe, mas tem algum administrador no mesmo ambiente que você, no mesmo teto, que ele não entende isso. Ele não entende que, graças ao polimorfismo, ele pode substituir qual é o protocolo que é usado quando ele abre um socket, simplesmente alterando o arquivo de configuração. Ele acha, ele fica com medo. Ele fala assim, mas e se eu ligar esse outro protocolo aí? O que que acontece? Vai pela rede, meu querido. Você só mudou o protocolo, né? E esse protocolo é mais rápido, né? E as pessoas têm enorme dificuldade de acreditar nas facilidades que são introduzidas por polimorfismo. É muito expressivo isso. E quando eu falo aqui, eu falo do ambiente empresarial, de grandes empresas. É muito difícil. As pessoas gastam muitas e muitas e muitas horas de consultores pagos para ir lá e alterar um arquivo de configuração por elas, porque elas têm medo. E é só alterar, enfim, em vez de usar TCP, você usa SDP. É só isso. E ainda assim elas gastam muito tempo, porque elas têm um medo que não sai dela. Encapsulamento também, quer dizer, ele reduz a quantidade de módulos que são alterados. Você consegue fazer a alteração num lugar só e só impactar aquele lugar. Muita gente não acredita nisso. Não consegue entender as vantagens. A verdade é que desenvolvedores não atualizam aplicações empresariais com nenhuma frequência. A maioria das migrações, dos projetos de migração que você vê, é tirando ou de um produto para um outro, ou migrando de uma versão antiga do produto para a versão nova. Ele não atualiza a plataforma. O que isso quer dizer? Ele contrata o fabricante para tirar de uma versão antiga do produto, baseado, por exemplo, na Java E5, e migrar para a mesma aplicação Java E5 para uma versão nova do servidor de aplicação. Ele atualiza o produto, mas ele não atualiza a aplicação. Por alguma razão, ele acha que se ele mudar a versão da JB, algo quebra. Se ele mudar a versão da Java Servlet, algo quebra. Se ele adotar uma nova API, as novas APIs parecem não ter razão para existir. Parece que alguém criou a Java E6 só porque tinha cansado da Java E5. E não porque realmente havia um requisito levando para a Java E6. O único efeito disso é que os usuários demoram muito para receber os benefícios. Muito para receber os benefícios daquilo que é criado. E os fabricantes têm muita dificuldade de vender. Invariavelmente, o que isso leva é que eu não consigo mais vender o servidor de aplicação, porque ele não usa nada remotamente oferecido pelo produto agora. Ele usa a tecnologia de 10 anos atrás com o produto de um ano atrás. E a gente continua levando os servidores de aplicação Java para frente, mantendo compatibilidade com aplicações escritas em várias versões da plataforma. Mas a verdade, no e-cru, é que muitas dessas aplicações não usam nada introduzido nas últimas versões das plataformas. Então, em algum momento, o cliente para de comprar. Pode não ser na primeira, pode não ser na segunda, mas em algum momento ele chega e fala assim, cara, não é possível. Você chega aqui todo ano ou todo par de anos, me vende uma atualização e eu não vejo ganho nenhum. Então, os desenvolvedores têm esse papel. Embora, de fato, a não atualização de software não seja só culpa nossa. Quando você não atualiza o software que você está trabalhando, eu vou dar dois exemplos aqui da própria plataforma Java, coisas que deveriam ter sido atualizadas na própria plataforma Java para exemplificar o que eu estou dizendo, você quebra esse ciclo de inovação, porque você não gera novas oportunidades, você não atualiza. Você não vai para nada novo. Então, o EJB novo não vai quebrar o EJB velho, ele vai melhorar o EJB velho. A ideia é essa. Então, assim, dê ao criador da nova versão do EJB o benefício da dúvida. Ele deve ter tido uma razão para fazer o que ele fez. Mas não, as pessoas simplesmente migram. Quando elas não criam os Frankensteins, que elas usam versões de múltiplas versões da Java E. Então, eu atualizo o serverless para não atualizar o EJB, atualizo o EJB, mas não atualizo o serverless. Grandes empresas dificilmente têm problemas de dinheiro. Então, a ideia de que isso vai ser caro, isso é um problema, não é verdade. Elas gastam muito mais dinheiro com outras coisas. Dinheiro tem. Também não é verdade que não tem recurso. Tem sim, tem bastante. Só usa mal. Então, o importante é entender que existe um ciclo e ele tem que ser respeitado. Você tem que manter as coisas atualizadas. E eu vou dar dois exemplos da própria plataforma Java. Ou seja, o primeiro a realmente criticar a Java é que serei eu. Que serei eu já ver. A API de serverless em Java tem duas interfaces que não servem para nada. E você pode concluir que elas não servem para nada porque elas já estão lá há 15 anos e só tem uma extensão. Então, realmente, elas não servem para nada. Então, serverless e serverless response foram criadas para que a API de serverless suportasse múltiplos protocolos. Mas serverless só são usados com HTTP. Isso nunca mudou. Desde a introdução disso, muito tempo atrás, quando eu ainda trabalhava ali com o Banff, 15 anos atrás, nunca surgiu uma outra extensão. Não existe uma FTP, serverless request, nem provavelmente nunca vai existir, porque em 15 anos a gente não viu uso para isso. A gente deu outras soluções para o problema. Mas ainda assim, ninguém remove. A verdade é que essa hierarquia deveria ter sido achatada quando a tecnologia amadureceu e apenas o HTTP foi suportado. Quer dizer, em algum momento você percebe, peraí, ninguém usa isso aqui para qualquer outra coisa que não seja HTTP. Por que ter aquela superinterface? Quer dizer, se não tiver uma superinterface, está errado. Eu não posso ter um cachorro e um gato sem ter uma classe animal. Porque está errado. Errado quem disse quem? Você tem que ter uma razão real de design para criar a classe animal. Não simplesmente porque você acha que aquilo está certo, ou porque é canônico, ou porque é assim que Deus quer. Você tem que ter uma razão real para fazer isso. Houve um momento que houve uma razão real para isso, mas essa razão foi embora. Isso foi introduzido há 15 anos e nunca foi removido. Remove, não tem problema. E poderia ter sido removido aqui também. Não acho você que o fato de existirem servidores de aplicação e aplicações Java, tudo quanto é lado, muda o fato que isso aqui deveria ter sido removido. Deveria ter sido removido assim mesmo. Então, essa ideia de que, se eu fizer uma alteração na minha aplicação, eu vou quebrar todas as outras, isso não é exatamente verdade. Essa alteração, por exemplo, não quebraria nenhum código de nenhuma aplicação Java. Quebraria os servidores de aplicação que tem centenas de programadores para manter. Poderia ser feita com uma refatoração simples, mas nunca foi feita. Por quê? Porque é a vai que. Tem coisa mais grave do que o vai que. Vai que quebra. Vai que ninguém mais consegue escrever um servidor. Nada disso teria acontecido. Você pode... Isso não é quebrar a compatibilidade. Não é nada. Isso é simplesmente achatar uma hierarquia que nunca deveria ter tido o tamanho que tem. O design não deve viver mais do que o requisito. Se não tem mais necessidade, remove. Remove. E, pelo amor de Deus, não comenta. Não quer remover? Eu perdoo. Não tem problema. Mas não comenta. Não come. Deixa lá, então. Deixa lá, então. Porque comentar é muito triste. Manter código com... É comentar. É triste. É triste. É muito triste mesmo. Uma outra coisa que acontece muito também, e aí não tem a ver com código, mas tem a ver com design, é deixar a biblioteca lá porque vai que eu preciso algum outro dia. Vocês não têm ideia. Eu trabalhava em uma outra empresa até recentemente e uma das minhas... E agora eu posso contar porque eu saí, mas uma das minhas ferramentas secretas para conseguir demonstrar para os clientes que as aplicações Java deles performavam melhor na minha plataforma do que em qualquer outra plataforma, mesmo nas versões anteriores da minha própria plataforma, no próprio produto, é que eu removi as dependências que ele não estava usando mais. Isso é incrivelmente comum. Incrivelmente comum. Incrivelmente comum. Remove. Não vai quebrar nada. Se você não está usando o código, pode apagar, não tem problema. Então, isso parece óbvio, mas aparentemente não é para muita gente. Porque senão eu teria parado de encontrar ele. Estou há 15 anos nisso. Continuo achando. Então, não é todo mundo que sabe. A gente precisa continuar repetindo. Se o jar está lá e você não usa, eu garanto. Eu garanto. A orca ou não. Eu garanto. Pode apagar, não tem problema. O desenho não precisa viver mais do que o requisito. Se o requisito não está mais lá, revisa o desenho. Não é vergonha para ninguém. Você não vai ser menos bom desenhista porque você apagou a classe animal. Porque, pensando bem, gatos e cachorro são bem diferentes. Não é vergonha para ninguém. Último exemplo. O JMS é uma API Java para mensageria entre, ou pedaços da mesma aplicação, ou para duas aplicações diferentes, ou entre dispositivos diferentes. Uma API de mensageria, que tem quatro APIs. Eu não estou brincando. Tem quatro APIs para o exato mesmo pedaço de código. É exatamente o mesmo código com quatro APIs diferentes. Então, existe uma API 1.0, muito antiga, introduzida, basicamente, junto com a plataforma empresarial Java, que antigamente se chamava J2E. Ou seja, há muito tempo. Eu tinha cabelo, eu era mágoa, há muito tempo. A 1.1, que foi uma atualização de vergonha mesmo. Tipo, nossa, ficou muito ruim. Aí, a 1.1 foi lançada logo em seguida. E dez anos depois, não menos do que dez anos depois, foi introduzida a 2.0. E ainda pegam e dividem duas. Existe uma JMS simplificada. E existe a JMS clássica, que é um retrofitting da 1.1. Então, algumas das mudanças que foram introduzidas na 2.0 simplificada, foram também introduzidas na 1.1, criando esse monstro chamado 2.0 clássica. Isso aqui é para mandar mensagens. É uma coisa que se você, em Java, hoje, com a 2.0 simplificada, toma exatamente três linhas de código, incluindo o tratamento de erro. Mas, ainda assim, tem quatro APIs diferentes. Deve ter sido abandonada e a 2.0 deve ser unificada. Isso é óbvio. Não há necessidade nenhuma disso. Eu acabei de voltar agora do evento da Oracle no exterior e também da conferência que acontece em paralelo com a principal conferência de Java. Numa palestra que, inclusive, eu estava com o Maurício ali, havia toda uma discussão de quando eu atualizo o meu JDK, quando eu atualizo a API. E eu lá atrás gritando, no dia que saí, dez dias depois, um ano, mas não passa de um ano. Mas, assim, você tem que manter as coisas atualizadas. Não estou dizendo que amanhã você precisa sair e atualizar todas as suas dependências para a última versão. Isso é bem irresponsável. Você tem que testar tudo antes. Mas você tem que ter um cronograma muito bem feito de quando você vai atualizar as coisas. É bem importante. Então, no fundo, nenhuma aplicação deveria usar nenhuma API que não fosse essa, a 2.0 simplificada. Então, existe um movimento do tipo, não, 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 não. Se a sua aplicação estiver usando o JMS 1.1, vai para a 2.0 clássica porque a mudança é menor, você não vai abrir o código? Você não vai ter que recompilar? Então, muda logo para a 2.0 simplificada. Mas não, vou usar a versão 2.0 clássica porque ela é mais próxima do código que está lá. Você está atendendo quem? O que você está fazendo? Você não vai alterar o código? Então, já altera logo para a API que deveria ser a única que existe. Mas não, eu vou fazer a 1.1 porque aí as classes permanecem as mesmas, a forma do... Ah, pelo amor de Deus. Assim, a verdade é que dá muito menos trabalho alterar a software, não importa em qualquer, na quantidade que for, dá muito menos trabalho do que dava antigamente. Você tem ferramentas para automatizar um monte de coisas e grandes empresas têm hordas de programadores para fazer as coisas. É pura preguiça mesmo. Então, se você quer simplesmente pegar tudo que está escrito nessas APIs antigas e ir para a 2.0 simplificada, que deveria ser 2.0 ponto final, não dá tanto trabalho assim. Então, atualize. Então, a mensagem que fica é nenhuma alternativa é superior à atualização contínua. Nada funciona melhor do que isso. A verdade é que tem que atualizar. E é muito chato. Toda hora você atualizar a versão de tudo que você está usando, você fala, pô, mas eu estou bem com a versão 2.0. E lançar a 3, acho que não precisa. Testa a 3 e atualiza. Porque em algum momento, especialmente se estiver falando de aplicação empresarial, porque o suporte a 2.0 vai acabar em algum momento. Se você está fazendo uma aplicação que vai durar pouco tempo, vai durar, que tem uma data para morrer, talvez você possa relaxar essas regras. Se você está fazendo um site que vai ficar no ar algumas poucas semanas, alguns poucos meses, você pode relaxar essa regra. Agora, se você está criando uma aplicação que vai durar, que vai atender uma empresa durante muito tempo, lamento informar, mas assim, se você colocar 5.000 dependências na sua aplicação, você vai ter que manter um cronograma de atualização das 5.000. Talvez isso faça com que você também deixe de ter 5.000 dependências, que é o que você deveria ter feito desde o início. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos